Olha, já está valendo a promoção especial hoje, aqui no Super Mercado Japão de Baruiri. Quem está chegando agora está aproveitando as ofertas especiais. Muita gente vai comprar hoje Gatorade por apenas R$ 1,59. Quero te convidar, quer comprar Gatorade na promoção R$ 1,59? Vem para o Japão de Baruiri, aqui na Estrada Verão. Está bem-vindo o Jardim Paulista. Só que, pessoal, o sorteio do carro e da moto está chegando. Faltam apenas nove dias. Nove. Então, você que não colocou o cupom na urna, está a fim de participar, vem no Japão Super Mercado, coloque o cupom na urna e boa sorte. Daqui a nove dias irá acontecer o sorteio. Mas chega rapidinho, né? Nove dias irá acontecer o grande sorteio. E a gente está aí aguardando a sua presença aqui no mercado, beleza? Vem para o Japão, aqui é bem melhor, tem promoção. No Mercado Japão hoje temos a macia de Uca R$ 3,99. Temos o Instagram da gente informa R$ 6,75. São essas ofertas à porta da loja. Aqui no Japão também você pode comprar o Fort Cap. Procure aqui essa garota e faça a sua compra. O Fort Cap tem quatro prêmios, né? Quais os prêmios? Fala aí. Sabe de qual? São quatro Fiat Mobi? O Fort Cap foi esse Mobi. Dez giros de mil reais. Por apenas? Cinco. É cinco agora? Não é dez reais não? Não, vai ser. Eita. Olha aí pessoal, Fort Cap cinco reais. Que maravilha. Depois eu vou comprar um, hein? Olha aí, cinco reais. Cinco reais apenas. O sorte vai pegar você. Aproveite. Vamos lá gente, aproveitar as oportunidades aqui no Japão Supermercado. Economia garantida. Faltam dez dias. Já já fez o carro, Dian? Faltam dez dias para o sorteio. Esse carro aqui é o copo da semana. Eita, falta nove. Faltam nove dias para o sorteio. Olha, tá chegando. A Maria me lembrou bem, né Maria? É nove. É nove, não é dez. Você me corrigiu, Maria? Tava ao vivo. Você me falou. Ele vai estar sempre me lembrando da hora. Eu não sei. Quer dizer, quando eu tava prestando atenção no mundo, ele não. Olha, além desse carro, além do carro, temos também o sorteio de uma moto contra o Japão e boa sorte. Faltam nove dias para o sorteio. Nove. Participe do sorteio. Você também comprando aqui no Japão a cada cinquenta. Chegaram os panetones aqui, pessoal. Olha só, panetone. Você ainda pode levar dois panetones por nove e noventa. Chegou mais aqui, ó. É, chegou da marca Balduco aqui. Continua a promoção, Balduco? Continua. Quanto? Deu de noventa, dois por um. Olha aí, pessoal. Aproveite. Leve dois. Pague um, deus. Deu de noventa. Chegou Tony Max. Chegou mais aqui. Promoção especial para você aproveitar aqui no Super Mercado do Japão. Economia para você e sua família. Venha conferir. E atenção, atenção. Está acontecendo a promoção do leite. Boa tarde, Wellington. Abraço para você. Boa tarde. Boa tarde. Quero mandar uma ótima tarde aí para o Wellington Andrade, meu xará. Boa tarde, meu irmão. Um abraço para você, viu? Nos abençoe. Boa tarde, meu irmão. 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 A CIDADE NO BRASIL